bom dia amizade linda mais um dia que se começa pessoal e aí como vocês estão eu estou melhor viu minha mãozinha está melhorando a cada dia cada dia tá melhor né isso é muito bom né muito importante então tem umas coisinhas aí para fazer eu vou começar a fazer né e aí vamos ver eu vou gravando aí o que der para gravar eu vou gravar pra vocês né gente que calor logo cedo já tô toda vermelhinha aqui ó aqui já deve estar uns 30 graus já e aí como que tá aí na sua cidade contei pra mim é agora acho que o verão chegou chegou com tudo né nossa tô ali com o ventilador ligado já já tomar um banho ó daquele assim com água bem quase fria para ver se desperta né da coragem aí para continuar fazendo as tarefas aí do dia a dia né aí pessoal estou ansiosa esperando né mais vídeos aí do vitor de manhã ele já deu bom dia né como sempre né que a gente tem esse costume de todos os dias mesmo morando no mesmo quintal a gente tem mania de mandar mensagem um para o outro colocando bom dia né então ele deu bom dia dele e e aí falou né que dormiu bem que está bem né que e que ele falou assim que o vídeo se tiver mais alguma coisa para ele gravar ele vai gravar e aí vai mandar aí para gente né eu estou ansiosa ai meu Deus ansiedade nossa isso porque uns uns meses atrás aí eu respondi um questionário que me passaram aí pela internet né um dos nossos amigos aí e lá eu falei que eu não tinha mais ansiedade gente eu tô me pegando com ansiedade por causa dessa dessa viagem aí convite eu fez lá para socorro lá no na casinha lá da luz gente é o meu pai eu tô me peguei tendo ansiedade depois de tantos anos me peguei tendo ansiedade pessoal mas eu tô tô levando numa boa né e tô ansiosa aí o pessoal do canal também tá falando que que quer ver mais vídeos da viagem né e vou ficar aqui no aguardo esperando mais né mais vídeos ele mandou uns os vídeos e eu muito curtinho né vitor foi muito curto eu quero uma dos dos animais vizinhos nela da da luz né então eu vou colocar aqui na sequência né para para vocês verem né na sequência do vídeo aí eu vou colocando e acho que eu vou colocar depois desse aqui que eu tô falando né e aí vocês já acompanham aí né porque aí já fica abertura do vídeo mas os videozinhos que o vitor mandou de manhã aí depois as tarefa que eu fiz assim vamos indo né vamos indo vai ser tudo junto e misturado um pouquinho de cada coisa gente então tá bom vamos acompanhar vamos ver os vídeos que o vitor mandou então vamos lá bom dia mamis bom dia amizade linda já acordamos são seis e quarenta da manhã e tamo aqui no caminho no cantinho no cantinho de luz no aconchego olha ali o sol vindo nas montanhas olha bem te ver olha ali as plaquinhas o que esse dia seja lindo e abençoados 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 olha as montanhas que esse dia seja lindo E abençoados Olha só que gostoso aqui fora Na nossa varanda Bem gostoso Aí já está as animalzinhas ali Fofinho Bom dia Aí aqui Maravilhosa a casinha, gente Muito bom Aí aqui tem o deck Olha a coisa mais linda Música 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 Fernando está olhando tudo ali Música 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 Na companhia da luz maravilhosa Deve está olhando tudo ali Deve estar muita diversão Deve estar muita diversão Música Música Deve estar olhando tudo ali Deve estar olhando tudo ali Música 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 Se inscreva no canal E aí eu fico na ansiedade Aí o jeito é ir mexer, né? Fazer alguma coisa Arrumar aqui o cafofo Deixar tudo em ordem, né? E assim o tempo vai passando Olha só, amizade linda A periquiteira que as duas fizeram aqui no chão O que você derramou aí? É E agora? Vou ter que aspirar, né? Coisa linda Coisa linda Bagunceira É, bagunceira Aí nessa parte aqui que é a tampa, ó Da airfryer Acabei jogando água Vou ter que esperar secar naturalmente, né? Entrou umas gotinhas de água ali dentro Vamos ver se ela seca Uma casa sem sujeira Ela não é uma casa viva É uma casa morta, né? E se tem o sujeirinho pra limpar Sinal que é habitantes Olha lá, ó Os habitantes da casa Já se puleiraram ali, ó Puleirou Com medo aqui do aspirador Vamos lá Tchau, tchau Gente, serviço de dona de casa não para, né? É o tempo todo, né? Arrumar aqui, ó Acho que assim tá melhor Ó, as maçãs verdes aqui ainda tem cinco, ó Tô esperando pra ver se ela Ela dá uma amaduradinha Será que aí vai ficar Não vai ficar tão ácida? Eu acho que é bom essa maçã Colocar na salada, né? Vou ver se eu faço uma salada e coloco Acho que vai dar um sabor incrível, né? Na salada E aí, vocês conhecem alguma salada Que vai a maçã verde? Conta aí pra mim, pessoal Eu gosto de trocar figurinha com vocês Tenho aprendido muito aí Com as amigas do canal aí Pronto, essa parte aqui Já tá arrumada Coloquei a portinha ali, ó Só que aí quando ligar a airfryer Aí ela seca Termina de secar Porque essas gotinhas tá lá dentro do vidro Não teve como enxugar Mas aí com o calor evapora, né? Vai ficar ali, ó Olha isso, amizade linda Olha que chuva em São Paulo, ó Olha Chuva de granizo O céu tá em faxina Tá fazendo faxinão, hein? Olha isso Ai, meu Deus Uma ventania Ai Tem raio Trovoadas Não fica com medo, não, tia Acabou a energia Tá escuro Eu sei Terminei Nem terminei de verminha no lugar Nem deu tempo, né? Já já volta É chuvinha de verão Ah, tá bom É sim Vai ver Que daqui a pouco passa Aí ele volta de novo É Não, para Aí a energia volta Né? Ó o doguinho O doguinho O doguinho correu aqui, ó Eita, Regininha A lobinha tá lá embaixo da coberta Se escondeu Ela tem medo Ela ficou Não, ela se feriu embaixo da coberta Porque ela tem que sentir Que tem alguma coisa em cima dela Para ela se sentir protegida, né? O Fernando finalmente Vai balançar mesmo? Eu? Não Com medo Só que o frio na barriga Normal Nunca balançando Em árvore não Só no parquinho da cidade Então vai, Fê Vamos lá Ela quer filmar Eu quero mostrar para você Que jeito que é É É bom ensinar ele Gente Ela tá bem firme Duas cordas Quatro cordas É Deu de cada lado Tá Vai lá Vai lá Vai pegar ele assim, ó Vai trever ele aqui O máximo que você conseguir A gente levantou um pouquinho ele Então ele não tá indo muito alto Mas tá Porque não bate mais o pé Então tanto assim É Aí você tem que vir o máximo Que você conseguir aqui Isso, ó Nossa, que delícia Que delícia Volta aos seguintes É maravilhoso Você tem medo disso? Frio na barriga do desconhecido É normal, vem Você tá bem firme Senta direito Tá aceitado Vai no máximo Esse é o máximo Vai com a pontinha do pé no chão Eu vou primeiro assim Sobe mais um pouco Mais, mais Tá bom assim Então solta agora Respira fundo Com o leão e vai Akeni, vem Akeni Vem, mamãe Só vai, Akeni Deixa eu tirar o boneto A não voar Talazinho Você vai ficar lá Mas você vai! Está indo para o seu jeito! Eu vou... E aí? E aí? E aí? Esse grito vai... E aí? Ai, que lindo! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Que lindo! Eu queria... 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 Tchau.